Oh não, oh não, o boy da festa Oh não, oh não, oh não, oh não Lipinho mp3.net Explodiu no tiktok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Explodiu no tiktok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não O boy da festa Explodiu no tiktok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Explodiu no tiktok e a galera aprovou Vê que o boy lançou a dancinha do ONU Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não Em El Cidês, o mural de Nova Canaã, Bahia Oh não, oh não, oh não, oh não Oh não, oh não, oh não, oh não, oh não